Eu vou pegar coisas pra gente poder decorar o lugar, beleza? Ah, com certeza! É pra você ter uma coisa... Você vai zoar o Game Ronal, velho? Quem me acompanha de verdade sabe que eu amo jogar. Amo jogar qualquer tipo de jogo. E infelizmente eu só consigo jogar esses jogos quando eu tô na casa da minha mãe. Porque é lá que tem um comprador bom pra eu conseguir jogar e fazer as minhas lives. Na boa, já passou da hora da Elo House ter o meu cantinho de games. Porém, tem um problema. Como a Elo House é a casa de gravação, não sou só eu que frequento essa casa. Tem muitas pessoas que vêm aqui pra Elo House pra trabalhar. O pessoal da produção, o pessoal que faz a limpeza, o pessoal que cura da piscina. E acaba que isso me atrapalha um pouquinho a ter mais tempo livre. Porque quando eu não tô gravando, eu tô resolvendo outros tipos de problema da casa. Bem-vindo à vida adulta. Eu decidi que já passou da hora de eu ter o meu cantinho de lazer. O meu cantinho pra eu poder jogar o meu videogame, que é o que eu mais amo fazer. Só que esse cantinho tem que ser um lugar secreto. Se for no meu quarto, por exemplo, quando tiver qualquer tipo de problema e o pessoal quiser me procurar, vai ser só bater na porta do meu quarto que eles vão me encontrar. Agora, se for um quartinho secreto, quando eu quiser jogar, eu vou jogar. E absolutamente ninguém vai conseguir me atrapalhar. Primeira coisa pra montar esse quartinho gamer, eu vou precisar de um espaço pra montar. E de coisas, como televisão, enfim. Coisas que eu preciso pegar e o pessoal não pode sentir falta. Porque senão, mano, vai sonhar uma televisão do nada e vai falar onde que tá. E vai acabar descobrindo que eu tenho um quartinho gamer secreto. Você tá montando um quarto gamer? Então, Breno, na verdade, não. Você não me falou que tá montando um quarto gamer? Eu não tô montando um quarto gamer. Eu tô... Não, 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 não. Breno, Breno, cala a boca. É um quarto gamer secreto. Você sabe guardar segredo? Se você souber guardar segredo, eu deixo você saber do meu quartinho secreto. Tá. Mas não conta pra ninguém. Você não quer que eu conto pra ninguém? Pra ninguém. Pra ninguém. O meu quartinho secreto de gamers agora já não vai ser mais tão secreto. Já que você sabe, mano, a gente precisa agora procurar um lugar que ninguém geralmente vai pra gente poder montar esse quartinho secreto. Vamos. Me ajuda a procurar. Eu acho que ela vai ser muito difícil. É, né? Por quê? Você tem alguma ideia? Porque essa casa é muito grande, mano. Tem lugar aqui que a galera nunca foi. Vamos dar uma olhada. Vamos pensar em algum lugar legal. Eu pensei, né? A gente pensou em algum espaço fora da parte principal da Elo. Porque ali, ó, todo mundo geralmente frequenta. Agora, pra esse lado de cá, a galera vem menos. E se a gente montar o quartinho secreto e um banheiro que ninguém vem? Tá boa, não? É verdade, ninguém usa esse banheiro daqui. Tem tantos banheiros lá. É, mas se bem que o cheiro aqui não vai ser muito agradável, não. É. Deixa eu pensar. Eu acho que eu descobri o lugar perfeito pra gente fazer o nosso quartinho gamer. Espero que você não tenha medo do escuro, viu, Brenner? Bem ao lado do campinho de tênis, galera, a gente tem esse espaço aqui da Elo, que é bem embaixo do estúdio da própria Elo, que fica ali em cima. Só que é uma área meio isolada. É uma área, galera, que a gente tem até que tomar cuidado, porque a gente pode ver rato, ver uns gambás esquisitos. Mas nada que é uma boa faxina. Não resolva. É o lugar onde fica a bomba de piscina. Tá meio sujo. Nada que uma boa decoração, uma televisão da hora e um videogame não resolva, mano. Você gostou? Ficou chegante. Bate uma leve brisa. Tem energia. E olha, mano, ninguém entra por aqui. Agora, Brenner, que a gente já tem um lugar, vamos fazer uma faxina. Eu vou pegar coisas pra gente poder decorar o lugar, beleza? Beleza. É loucura o que eu vou pegar. Mas, mano, o quartinho gamer tem que ser um lugar top. Tudo bem que essa é a única televisão grande que tem na Elo. Mas ninguém assiste. O pessoal vem aqui pra trabalhar, pra gravar. Ela fica aqui desligada a maior parte do tempo. Eu vou levar essa televisão lá pro nosso quartinho gamer. Só vamos torcer pra ninguém sentir falta dela. Nossa, é pesado. Meu Deus do céu. Uma outra coisa que eu pensei em levar, galera, é o frigobar que fica no meu quarto. É uma das coisas que eu mais gosto. E sempre que eu quero comer alguma coisa ou beber alguma coisa, eu não preciso descer na cozinha pra comer. Tanto que aqui dentro tem as coisas que eu mais gosto. Talvez eu tenha que comprar algumas coisas pra colocar aqui dentro depois. Ah, nossa, é pesado. Maida. É importante levar um aparelho com a internet também. Depois eu coloco no lugar. Outra coisa que eu tinha comprado há muito tempo pra gravar um vídeo que eu não usei e eu acho que também vai dar um charme muito legal pro nosso quarto gamer. É isso aqui, galera. Ó, isso aqui são fitas de LED. Todo quarto gamer tem que ter umas luzes no fundo, uma parada meio futurística. Mano, fica bonito demais. Vou levar as fitas de LED e vou dar mais uma procurada pra ver se tem mais alguma coisa que pode ser útil pro nosso quarto gamer. Demorou um pouquinho, galera, mas ó, colocamos já tudo que a gente queria aqui no nosso cantinho. Temos aqui um PC pra gente poder jogar. Agora chegou o momento mais difícil, mano, que é realmente montar e começar a decorar tudo isso aqui no nosso quarto de game secreto. Rapaziada, 7h40 da noite. Demorou, mas finalmente a gente tá quase finalizando o nosso gamer, não? Colocamos aqui essa mesa com computador, né? Falta ainda ligar os cabos pra gente poder jogar jogos de PC, que eu acho bem interessante. Falta colocar um teclado. Mas é aqui que o nosso PC vai ficar. Aqui a gente decidiu colocar um LED que eu mostrei pra vocês pra ficar com aquela pegada gamer, bonito, aquele de leão atrás que fica legal. E a televisão com o móvelzinho a gente colocou ali pra gente poder jogar os jogos que a gente quiser. As cadeiras. Mano, ficou legal, ficou aconchegante o lugar. Fala aí, Breninho. Mano, tá muito doido, muito doido. Eu tô ansioso, é, pra comer. A geladeira, como vocês podem ver, tá vazia ainda. Mas, mais cedo, eu e o Breninho, a gente deu um jeito de comprar umas coisas bem gostosas pra colocar aqui. Breninho, o que você tá pensando em comprar pra gente comer? Tem várias coisas, né? Refrigerante. A gente pode comprar chips. Com as balas também, né? Chocolate, deixa eu ver, acho que uma padaria, esse bumbel vai ter tudo que a gente quer pra encher a nossa geladeira. Vamos levar um desse aqui, ó. Que aí dá pra gente passar a madrugada jogando, pai. Vambora. Outra coisa, galera, que eu acho muito da hora levar, que combina muito com o nosso quartinho gamer, é isso aqui, ó, galera. Levar uns chips pra gente poder comer. Tô pensando aqui, Breninho, vamos levar também uns biscoitos e, sei lá, uns cookies, umas balas também de gelatinha. Pode ser legal. Isso aqui, Breninho. Isso aqui já foge muito do que ele levar, né? Nossa senhora, ó, tamanho, mano. Parece um bolo de carne. Você acha que leva ou você acha que não? Ah, acho que a gente já tá levando muita coisa mais gostosa, né? Eu acho que tá bom então, mano. O quarto... É bom também porque é só nós que vamos jogar lá, mas ninguém vai conhecer o lugar. Pois é, eu tô juntando tudo de trás. É, demorou. Vamos pagar, então eu vou levar. Então vamos embora. Vamos fechar. Bastante salgadinho, ó, chips de todos os tipos pra gente poder comer, ó. Vou deixar tudo aqui. Chocolate, bala, mais bala. É, agora é minha vez, né? Aqui, vou começar a guardar aqui os nossos refrigerantes. E, pra mim, é um dos mais importantes. Quando sem refrigerante, a gente não vai ficar de boa aqui. Depois de um dia inteiro de trabalho montando o nosso game room, chegou o momento da gente estrear e aproveitar. E eu já vou aproveitar, inclusive, e comendo, tá? Enquanto você joga, eu vou comer. Meu Deus, meu Deus. É sério? Você vai zoar o game room. Não, Brenner! O game room tá novo! Brenner! Ah, Deus! Brenner! Brenner, você tá sujando o... Não, vira pra televisão não, vira pra lá. Meu Deus do céu. Essa aqui a gente deixa, né? Você pega o... Eu sabia que o game room tinha que ser só meu. Sempre que alguém mais sabe, dá bagunça. Olha só a televisão, como é que ela tá toda suja de Coca-Cola. Eu vou continuar jogando mesmo assim. Não tem problema, né? Ainda bem que eu coloquei vários pra ficar geladinho aqui. Já vou abrir de uma vez? Pra não poder ouvir, se dera estourar igual a outra. Vai, vai, vai. Não, não, não. Deixa a... Não, não, não. Para, Brenner! Para, pra o cara fazer gol em mim. Para! Eu não quero, Brenner. Eu quero jogar. Eu fiz o quarto pra eu jogar. Tem que comer o que eu quiser comer, tá? Ah, mas é. Porque eu achei que você ia comer agora. Ainda bem que é só o Brenner que tá sabendo desse quartinho. Se mais a gente souber, eu sabe que precisa. Tá bom, Marta? Tá bom. Tá bom. Eu vou comer tudo. Bom, meus amigos. Agora é só aproveitar o nosso game room. Se você gostou dessa ideia, o nosso quartinho secreto da aula que a gente montou pra poder jogar videogame, deixa muito like, mereceu, né? Mostrar pra vocês como é que tá a saída do quartinho de noite pra vocês verem que é realmente impossível alguém querer vir aqui atrapalhar a gente. Aqui é onde a gente joga, que vocês já viram. E a saída, meus amigos, olha isso. Pega a visão, mano. Olha como é que o lugar é zoado pra entrar. Escuro pra cá, escuro pra cá. E é longe da casa. Pra vocês terem uma ideia, se alguém quiser vir, a pessoa tem que vir aqui embaixo, mano. A Hello House é ali. O nosso game room é aqui. Fala a verdade, mano. Tá ou não tá um belíssimo de um game room secreto? Enfim, rapaziada. Vamos agora aproveitar, jogando um pouquinho de videogame. Depois a gente vai pros jogos de PC. Fala aí, Brenin. Fala, Brenin. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal pra não perder nem um vídeo. Se inscreve no canal do Brenin também, né? Que de gameplay você manja, né, Brenin? Uh, RP é tão bravo. Se inscreve no canal dele pra fragalar as gameplay dele. E é isso. Vamos jogar mais um pouquinho. Até o próximo vídeo. Valeu, valeu e pá! Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.